Atraso de voo, overbooking, extravio de bagagem, transtornos que podem estragar a viagem ainda no início. Para saber como agir nesses casos e evitar prejuízos, fique atento à reportagem de Lanúcio Martins. A jornada tem início no saguão do aeroporto e pode chegar aos principais tribunais de justiça do país. No STJ, os pedidos de indenização por danos morais ou materiais contra empresas de aviação estão sempre na pauta de julgamentos. Cancelamentos e atrasos de voos, extravios de bagagens, overbooking. Esses são alguns dos principais problemas enfrentados pelos viajantes. Situações que o advogado Rafael Nunes experimentou ao final de um período de férias na Paraíba. O voo de volta atrasou e o passageiro chegou em Brasília quase oito horas depois do previsto. A bagagem foi extraviada, mas a pior surpresa ainda estava por vir. Após um período de dois ou três dias, me entraram em contato afirmando que tinham localizado essa bagagem e que tiveram que violar a bagagem para que a bagagem pudesse ser identificada. E, evidentemente, eu fui checar para saber se tudo correspondia àquele termo, para que pudesse assinar. Então, eu verifiquei e estavam faltando dois objetos, uma máquina fotográfica e um frasco de perfume à época. Transtorno semelhante viveu o jogador de polo aquático, Éder Machado. Quando eu cheguei no balcão para fazer o check-in, com mais de uma hora e meia de antecedência, me informaram que o voo tinha sido cancelado. Aí eu busquei informação por que teria sido cancelado, falaram que era manutenção do voo e tal. Beleza. Eles estabeleceram uma ordem de prioridades e eu, apesar do meu compromisso profissional que eu tinha na segunda-feira, que era uma audiência, não fui incluído dentro dessa ordem de prioridades. O que eu vejo como consumidor é que a aparência que nos passam é de que total descaso com o pessoal que está voando. Quanto aos danos materiais, é importante que o passageiro guarde documentos como cartão de embarque e comprovantes de gastos com alimentação, transporte e hospedagem. Mas e os danos morais? Como reparar as horas de espera num aeroporto? O que fazer com o desgaste emocional das brigas com os funcionários da companhia? E as fotos da viagem? Será possível reparar os danos morais nessas situações? Isso também é indenizável. Agora, ao contrário do dano material, isso não é objetivamente quantificado. Quanto custou a noite do aeroporto? Mil reais ou dois mil? E isso varia de caso a caso. Então essa pessoa deve detalhar a sua situação para o judiciário e ele vai arbitrar um valor. No STJ, os ministros da segunda sessão aplicam os conceitos da chamada Convenção de Varsóvia para punir os possíveis abusos das companhias aéreas. O documento, assinado em 1929, unificou as regras da aviação civil internacional. Ele determina a responsabilidade da transportadora em casos de danos aos passageiros e seus pertences. Mas atualmente, outro instrumento tem sido usado para determinar as punições. O Código de Defesa do Consumidor. A diferença em relação à Convenção de Varsóvia é que o código não restringe os valores das indenizações. Basta que tenha alguém oferecendo o serviço e esse serviço não tenha sido prestado ou contento, surge o direito do consumidor indenizar. E indenizar não só os prejuízos materiais que a pessoa tenha sofrido, como por exemplo, desapareceu a bagagem da pessoa, desapareceram, foi para um local de hospedagem em más condições, teve lá algum problema físico devido àquelas más condições, geralmente a questão alimentar, como também se fixa a indenização pelo dano moral, pelo padecimento psicológico que o consumidor teve nessas condições. São indenizações que não são desprezíveis, não, mas que têm um sentido, conforme ele disse, civilizatório. Legenda Adriana Zanotto